O cara falou pra me ajudar a bater, né? Obrigada. Vem aqui, servidor. Dois. Vai cair pra mim. Minha letra tá aí. Ai, não, voltou. Ele tá no três. Três. Vem aqui, servidor. Pronto, eu tô no dois. Ele tá no dois. Porrada, 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 porrada. E servidor? Não, pera, deixa eu configurar meus controles. É o servidor com o Bomberman? Não, é. Tô te empurrando, tá? Cara, não tão me batendo, eles tão me panjando ao estresse. Tô te empurrando. Só tô escutando os estralos do Minecraft. Tô te empurrando aqui, ó. Vou te empurrar, cara. Entra aí, entra aí, entra aí um aqui. Então, é, entra aí. No primeiro. No segundo, no segundo. Entrei. No primeiro? Aqui, fala no chat, gente. Eu não... Bruno, você tá na partida? Muito obrigado. Ele foi bom também. Ai, meu Deus, transforma no PC. Isso, transforma muito PC, na moral. Ai, pá. Eu não tô com fome, meu Deus. Eu tô com fome. Não, a gente não joga time não, relaxa. Pode jogar ele, se você quiser. Olha, ele é louco, mano. Eu não sei time não, mano. Mas mata o seu modo. O Bruno, bora time. Bora. Eu sei pro meu lado. Vamos focar, he-he. Bora focar, he-he. Ai, que eu tô te esperando. Eu tô indo até você. Pode vir. Tem um cara chamado Little Bear aqui do meu lado. Ele pode ser o Free do Bear. Free do Bear. Free do Bear. Ai, que eu ainda aí. Também tô indo aí. Ai, porque quase me matei. Eu sei que o cara tá vindo atrás, meu. De iluminar. Vamos. Eu quase me matei, cara. De novo? Oh, fica aí, fica aí. Eu tô indo pra aí, tô indo pra aí. A Bia tá atrás de você, a Bia tá atrás de você. Pera. Ai, ai, sai daí, sai daí. Pera. Meu Deus. Eu tô aqui, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. A Bia tá atrás. Ai, eu peguei aquele negócio lá ruim. Bate no Little Bear, tá ali, bate no Little Bear. Ai, pera. A Bia. Eu tô tirando ali. Vai, vai, toma segura. Já tô indo. Você pera aí, he-he. Vai, Bruno. Pra até aí, oi. Ela não morreu. Ai, ai, você deu um pedido. Tá vindo aqui pelas costas, mano. Tá dando a zé. Você me matou. Vai, bate em batendo. Desculpa, você... Sai, he-he. Sai, he-he. Não, he-he. Brincadeira, he-he. Eu achei legal. Não. Mas... Vai que ir, né? Vai que cês roubou meus itens. Vai, he-he. Vai, he-he. Vou matar quem pegou meus itens. Chora aí, he-he. É, Derek. Aqui, aqui, aqui. Ai. Ai, que uma bolsa. Peguei. O que que isso faz? Meu tempo da bomba. Ela tá do seu lado. Foi mal. Ai. Ai, tô fudido. Ela tá aqui. A iluminati tá aqui. Foi. Levei, levei, levei. Nossa, roubei tudo. Sai daí. Travei. Travei. Ela vai morrer. Ah, não. Ela tá tri... Ela tá indo aí. Ela vai me matar. Nossa, sei que eu tô tirando todo mundo. Passa o poder dos iluminati para ela. Ela vai morrer. Nossa, que isso. Bruno aqui. Bruno aqui. Ai, ai, ai. Agora vai matar todo mundo. Lai. Não, Maral. Esse cara tá cooperando. Morreu. Ai, ai, ai. Sai. Ai, Derek. O que que você fez? Ai, cara, cara, cara. Ai, ai. O cara atrás, o cara atrás, o cara atrás. Vai ser daqui. Vai ser. Matei. Batei na mão mesmo. Peraí. Matei ela. Ela me matou. Não, você me matou. Bruno. Peraí. Pera, deixa que ia acabar. Só isso que eu peço. Eu só peço. Tá parecido. Ah, tô. Sai, seu iluminati. É, é, é. Esqueci de tomar a mão. Seleza. Boa. Eu te matei, foi mal. Minha bomba tá muito forte, você não tem noção. Eu peguei meus poderes. Matei ela. Ai, ai, meu mine bugou. É, voltou. Nossa. Matei, me matei. Pega meus itens, pega meus itens. Você vai ficar muito GG, easy. Abia, eu peguei. Pegou tudo, só deu os estranhos. Não, peguei. Pegou. Ai, não, ela pegou. Morri. Foi eu que te matei, desculpa. Não, 3 bot, 3 bot. Sai daqui, Exu. Fica aí. Pode deixar ela cega. Ai, morri. Ah, não, dá aqui. Ah, não, eu que me matei. Pera, meu Deus, Rafa. Quando você mexe em ninguém, fica falando na sua cara. Você tem um celular da NASA? Não, não, não. Mas não morreu, eu te viro. Que roda mine, melhor que meu PC. Qual é o meu PC, sem esse lag? Para, ele vai matar a NASA. Nossa, me ganhei ela. Ganhei. Não, você cai. Tranquilo. Mas matei ela, né? Não, ele tá vivo. Vou ter que sair amanhã, daqui a pouco eu volto ou amanhã, tá? Opa, levei! Falou. Falou, cara. Levei a he he. Sai, he he, deixa eu. Vocês negam me... Ah, eu não acredito que eu soubeu e ela. Parabéns, he he. Você ganhou por causa da minha idiotice. Parabéns, parabéns. Clap, clap. Calma. No três. Um, dois, três. Vai estar perto. Ah, vai estar legal e puxando. Não fica acima. Certo. E aí 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 Ah, só vou te formar de dois primeiros aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.